Santa Catarina possui 1% do território nacional e uma ampla e diversificada produção industrial. É o segundo estado em competitividade no Brasil, tem o sexto maior produto interno bruto brasileiro, a menor taxa de desemprego e é a quinta maior balança comercial. Esses foram alguns dos dados apresentados pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, nesta quinta-feira, em Caçador, para o empresariado do Meio Oeste do Estado. O encontro marcou o lançamento do programa Travessia, que visa debater a reinvenção das indústrias, melhoria do ambiente de negócios, exploração de novos mercados, qualificação de trabalhadores e desafios da infraestrutura e investimentos. A reunião contou com a presença do presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Ele explicou que a pandemia trouxe um momento de reinvenção para a economia catarinense. Com a origem da pandemia, nós tivemos uma provocação muito grande em termos de consumo e modificação no consumo e no comportamento das pessoas. Por conta disso, as nossas empresas têm que se reinventarem para se adaptarem para essa nova condição. Então é importante que a gente venha aqui demonstrar o trabalho que a Federação está fazendo no sentido de reinventar a economia. Mas para isso é necessário que a gente crie um ambiente favorável. Então estamos mostrando essa condição aqui para a região de Caçador, o trabalho que estamos fazendo, buscando subsídios para entregar ao nosso governo do Estado uma proposta de projeto de futuro de médio e longo prazo para Santa Catarina. O programa Travessia contou com a apresentação do diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc, José Eduardo Azevedo Fiates. Como um programa, ele tem uma estrutura que se desenvolve ao longo do tempo, aprendendo com o próprio processo de implantação, levantando informações, orientações, opiniões das regiões, avaliando resultados e promovendo o processo contínuo de avanço e de melhoria. Essa é a ideia do programa e com isso nós pretendemos contribuir com o desenvolvimento de Santa Catarina. A comitiva da Federação foi recepcionada pelo primeiro vice-presidente da Fiesc, o empresário Gilberto Selemi, o qual enfatizou a necessidade desses debates. Para mostrar para a comunidade que nessa pandemia o sistema Fiesc não parou. O SESI e SENAI foram buscar soluções para as indústrias, nós temos que defender a indústria e para nossa grande surpresa o presidente trouxe boas notícias para cá. Ele trouxe notícias de investimento em qualificação de mão de obra, investimentos em inovação aqui na nossa região. Eu tenho que agradecer numa época tão ruim de estar viajando, mas dentro dos protocolos a Fiesc está sendo presente em todas as regiões do Estado e principalmente na nossa região que está muito necessitada e nesse momento nós precisamos de um apoio de instituições para levantar a nossa morada. Ainda durante o evento foi lançada a plataforma Caçador Mais Empregos, que é um convênio entre a Fiesc e a Prefeitura. Caçador é o segundo município no Estado de Santa Catarina a ter a plataforma. O objetivo é fomentar e estimular a economia, não somente pela divulgação de oportunidades de trabalho, mas da preparação e da qualificação profissional. Caçador é o segundo município no Estado de Santa Catarina a ter a plataforma. Caçador é o segundo município no Estado de Santa Catarina a ter a plataforma. Caçador é o segundo município no Estado de Santa Catarina a ter a plataforma. Caçador é o segundo município no Estado de Santa Catarina a ter a plataforma. Obrigado.